A Comissão de Meio Ambiente e dos Direitos dos Animais aprovou dois requerimentos para a realização de audiências públicas. A audiência pública requerida pela vereadora Luana Alves debaterá o uso de um terreno entre a rua Astrogildo Pereira com a avenida Alziruzaru, no distrito Cidade Líder, Zona Leste. É porque essa área estava destinada para um bolsão de ônibus e chegou a notícia de um passo de compostagem, enfim. O que eu acho positivo ter a compostagem, mas não foi dialogado com a população. Chegou de surpresa, a obra começou sem ninguém da região saber o que era aquilo, né? Então acho que as coisas têm que ser feitas com cautela, a audiência pública vai ajudar a gente a pensar na melhor saída. Já a audiência pública requerida pelo vereador Chechel Trípoli é para discutir a Lei 17.453 de 2020 de autoria dele, que obriga restaurantes, bares e demais estabelecimentos que comercializam água engarrafada a servirem água da casa gratuita aos clientes. Faz com que os estabelecimentos comerciais possam fornecer e oferecer água filtrada e gratuita para a população, para que a gente diminua o uso de garrafas PET, garrafas plásticas, na cidade de São Paulo, que é o caminho que o mundo está encontrando para diminuir essa questão do plástico de uso único.